Três palavras que você deve entender e aplicar no seu dia a dia se você realmente quer prosperar na vida. Olá, Fabrício Venancio aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo quero conversar com você sobre essas três palavras. O objetivo desse canal como um todo é ajudar você a ganhar mais dinheiro, a ter uma vida mais tranquila. E estar financeiramente bem é uma das formas de você ter uma vida mais tranquila. Não é verdade? Vamos lá então. Conversar sobre essas três palavras. Antes disso, se você já acompanha esse canal, já gosta, dá um like aqui no vídeo. Isso é bem importante, isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo está sendo relevante aqui para você. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Antes de falar dessas palavras, é bom a gente sempre reforçar o conceito principal aqui, que é ao que tem, mas é dado, que é dinheiro, atrai dinheiro e assim vai. Então, se você realmente quer ter uma vida mais próspera, quer ter mais dinheiro, você precisa sentir que essa já é a sua realidade, precisa acreditar que isso já é real para você. Mas aí, ok, como conseguir isso? Essas três palavras que eu vou te explicar aqui, elas têm como objetivo te ajudar exatamente a criar essa mentalidade. São coisas que você já ouve falar bastante. As duas primeiras, a primeira que você ouve falar bastante, as duas últimas não sei. Mas mesmo essa primeira é importante você entender o porquê que isso é realmente importante. A primeira dessas palavras é gratidão. Se eu vou falar muito sobre gratidão, você que acompanha conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, se eu vou falar muito sobre gratidão. Mas por quê? Por que gratidão? Por que que falar, ser grato... É claro que é uma coisa que é, vamos dizer assim, bonito de falar, né? Nossa, eu sou muito grato por isso, por aquilo. É uma coisa que é bonita, é legal, você passa uma ideia bacana. Mas é muito além disso, tá? Pegando esse conceito de que ao que tem mais é dado, né? Quando você está sentindo gratidão, o que você está emanando, né? Quando você está sentindo, nossa, eu sou tão grato por isso. Quem é grato é porque tem. Quem é grato é porque tem. Então, esse é o principal motivo de você ouvir falar muito sobre gratidão. Não é só por ser uma coisa muito legal de você falar, né? É bonito, né? Ah, sou grato. Não, mas existe uma explicação real disso, tá? E a explicação real é essa. Só se você é grato, você está emanando do que você tem. É uma coisa prática, né? Que eu aconselho você a fazer com relação a isso, é ter um caderno da gratidão, né? É uma coisa que pode parecer bobo, mas não, funciona, funciona bem. Onde você escreve ali mesmo, escreve o quê? Ah, eu sou grato e feliz por tal coisa. Sou muito grato por isso. Sou muito grato por aquilo, né? Isso reforça esse sentimento e quanto mais grato, mais motivos você descobre para agradecer. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra não é tão falada assim. Às vezes você não percebe a importância que essa palavra tem. Que é alegria. Alegria. Alegria traz dinheiro. Como assim, Fabrício? Qual que é o princípio por trás? O mesmo princípio. Quando você está triste, chateado, amargurado, o que você está emanando? Você está emanando exatamente isso. E se você atrai aquilo que você emana, o que você está atraindo? Tem mais coisas que estão nessa frequência aí. Se você demonstra, né? E você não só demonstra, se você emana um sentimento de alegria, você está atraindo mais circunstâncias, situações para ser cada vez mais alegre. Então, qual que é a dívida aqui, né? O que que te deixa alegre? O que que te deixa alegre? É jogar um futebol, por exemplo? É dançar? É ouvir uma música? É, dependendo do que for, assistir alguma coisa que te deixa feliz, né? Isso é aqueles pontos, né? Como eu costumo dizer, pode ser, olha, vai por mim, tá? Quanto mais gargalhadas você der, aí até faz essa busca aí na memória. Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada, aquele sorriso, aquela risada mesmo que você, sabe, falou, meu Deus, eu não estou aguentando aqui de tanto rir. Qual foi a última vez que você fez isso, tá? O sentimento de alegria atrai novas situações de alegria. E a terceira palavra, eu até já falei em um vídeo passado sobre isso, No que diz respeito à questão financeira, é uma das mais poderosas que existem, que é doação. Doação. Se ao que tem mais é dado, se dinheiro atrai dinheiro, se você emanar que você tem, você vai ter mais, qual a atitude a mais poderosa possível para você sentir que tem? É exatamente a doação. Ou seja, eu tenho tanto que eu posso, inclusive, doar isso para outras pessoas. Isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Sem dúvida, se eu dissesse, olha, uma ação, se você pudesse fazer somente uma ação de todas, se você quer realmente prosperar mais, para criar esse sentimento e a mentalidade de eu tenho dinheiro, e consequentemente as coisas acontecerem para que você tenha, se eu fosse falar uma coisa apenas seria doação. Nada é mais poderoso. Claro, existem várias formas, essa que eu comentei com você, existem as afirmações, é onde você fala que você é próspero a isso, mas a principal coisa, a principal forma de você mudar sua mente é através de ações práticas, de atitudes práticas. Nenhuma atitude é mais prática com relação a eu tenho dinheiro do que você doar. Nenhuma. Então, dessas três que a gente conversou aqui, aplique as três, mas especialmente a terceira. E, quando eu falo em doar, olha só, se possível, dou dinheiro mesmo, tá? Se possível, dou dinheiro mesmo. Mesmo que não seja muito, você trabalha muitas coisas, você trabalha um certo desapego, que é bem importante também. Então, vou doar meu tempo para alguém, vou doar uma roupa que eu não uso mais. Isso é válido. Mas, se você quer mesmo ter um resultado muito fora da curva, você quer mesmo colocar na sua mente que você já tem dinheiro, doe dinheiro. Doe dinheiro. Pode ser um conselho prático com relação a isso, tá? Sobre doação. Teve uma vez, eu lembro disso como se fosse hoje. A primeira vez que eu doei R$20,00 para uma pessoa de rua. E, é claro que você precisa avaliar muito bem quando fazer isso. Mas, para mim, foi uma coisa assim. Porque, quando eu fazia algum tipo de ajuda, assim, para uma pessoa que mora na rua, ia lá e doava algumas moedas, R$2,00. Quando eu doei R$20,00, na minha mente, aquilo foi uma coisa assim. Falei, cara, eu tenho mesmo. Porque eu estou doando R$20,00. E R$20,00, gente, não é nada de outro mundo. Mas, vamos supor que você não tenha o costume, por exemplo, de doar R$5,00. Faça uma doação de R$5,00 e veja como você se sente. Por exemplo, quando você fizer um pedido aí nos aplicativos de comida, alguma coisa assim. Fala e dê, por exemplo, R$5,00 lá para o rapaz que fez a entrega. Veja como você vai se sentir. Você vai se sentir próspero. Aquilo muda a sua mente. Então, doe. E doe, especialmente, de uma forma diferente do que você está acostumado. Se possível, valores do que você está... Diferente do que você está acostumado. Você vai perceber o quão poderoso isso é. Gratidão, alegria, doação. Aplique isso. Certamente, você vai ter cada vez mais dinheiro. É claro, tudo isso, tudo isso, não funciona se você não fizer algo para isso. Sempre é preciso de algo prático. Por isso que abaixo tem um link, onde você vai provavelmente ver uma aula aqui, né? Onde eu explico como a principal forma de fazer dinheiro que eu conheço. Vai ter um link aqui abaixo. Então, se fizer sentido para você aqui, assista. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tem sentido essa conversa? Deixa um like aqui se faz sentido. E se inscreva no canal. Deixa um comentário aqui também falando o que você achou. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.